Processo de Avaliação e Seleção Após o processo de inscrição, os projetos culturais passarão por três etapas de seleção, sendo pré-análise, avaliação, classificação e seleção. Pré-análise A etapa de pré-análise é realizada pelo PMIC e consiste na conferência da documentação da proposta inscrita. Serão habilitados os projetos culturais inscritos cuja documentação tenha sido apresentada conforme as exigências do edital. Caso seja constatado o preenchimento equivocado de informações como porte, valor, área do projeto, ausência de documentos obrigatórios, ausência de preenchimento de campos dos formulários, ausência de assinatura nos documentos em que a mesma for exigida, o proponente ou representante legal será intimado por meio do e-mail informado no cadastro da plataforma Prozas, para que no prazo de cinco dias úteis ele possa sanar as irregularidades constatadas. Na hipótese de não serem sanadas as irregularidades ou esgotamento do prazo concedido, o projeto será declarado inabilitado e não passará para a fase de avaliação. Concluída a etapa de pré-análise, será publicada no Diário Oficial do Município e na plataforma Prozas a relação de projetos habilitados e inabilitados. Avaliação Esse edital vem com mudanças na avaliação dos projetos. Eles agora serão avaliados por pareceristas contratados, conforme processo de licitação e, dentre outras exigências, não podem residir em Uberlândia. Os projetos habilitados serão encaminhados a pelo menos dois desses pareceristas contratados, que serão responsáveis pela análise imparcial e tecnicamente fundamentada. Os projetos culturais habilitados serão analisados com base nos seguintes critérios e diretrizes, totalizando a distribuição total de 90 pontos. Descrição do projeto, valendo 10 pontos, que é a descrição geral do projeto, a ideia, a justificativa, os objetivos, as estratégias, a cadeia produtiva a ser acionada, o público almejado, a duração, local de realização e o resultado final. Conceito, 5 pontos, sendo o conjunto de fundamentos teóricos, práticos ou vivência nas áreas artísticos e culturais que motivam a proposta. Coerência, 5 pontos, é a compatibilidade entre a ideia, os objetivos, as estratégias para o início, desenvolvimento e finalização da proposta. Comprovação de atuação de proponente na área cultural, 5 pontos, sendo um ponto para cada atividade comprovada, no máximo de 5 pontos. Comprovação de atuação da equipe principal na função prevista, valendo 3 pontos, será avaliado o currículo de cada membro da equipe. Orçamento, 10 pontos, sendo avaliado o preenchimento completo da planilha orçamentária, com todas as informações e descrições, viabilidade e adequação financeira, compatibilidade das remunerações com as funções, serviços e aquisições de recursos materiais. Cronograma de execução, 2 pontos, é a adequação entre os prazos e os objetivos. Comunicação, 5 pontos, tempo e estratégias de divulgação do projeto. Acessibilidade, 5 pontos, conjunto de providências para promover condições de acessibilidade às pessoas com deficiência. Decentralização das ações do projeto e seus impactos, 5 pontos. Fortalecimento da economia da cultura e valorização de parcerias e cadeias produtivas, 8 pontos. Formação de público, abrangência e amplitude das ações, potencial de efeito multiplicador do projeto, 7 pontos. Singularidade da produção artística, 20 pontos, é a inovação, criatividade, a relevância para o desenvolvimento artístico e cultural, em que o resultado do projeto amplie e proponha reflexão, transformação, contemplação, registro histórico e resgate das tradições. Os projetos que não atingirem a pontuação mínima de 54 pontos serão desclassificados. Os que atingirem a pontuação mínima estarão aprovados na fase de avaliação e aptos a serem selecionados pela CAIS. Da classificação e seleção. A CAIS será responsável por selecionar os projetos culturais a serem incentivados e fixar os valores do apoio financeiro que serão atribuídos a cada um deles, podendo efetuar cortes no orçamento do projeto aprovado de até 10%. Será publicado no Diário Oficial do Município, bem como disponibilizado na plataforma Prozas, a relação dos projetos aprovados nos mecanismos do PEMIC, juntamente com os projetos que comporão o cadastro de reservas de cada mecanismo. Legenda Adriana Zanotto